O renomado cineasta americano Francis Ford Coppola, diretor de O Poderoso Chefão, retornou a Curitiba depois de 21 anos lotando o Teatro Guaíra em uma aula aberta de cinema para estudantes. Coppola foi também homenageado com a Ordem do Pinheiro, a maior honraria do Estado. Na manhã desta quinta-feira, o Teatro Guaíra foi palco de uma aula especial, conduzida pelo cineasta Francis Ford Coppola, que atraiu uma multidão de entusiastas do cinema e estudantes. Durante a Masterclass, organizada em parceria com a Universidade de Tuiuti, Coppola compartilhou com a plateia, formada por jovens aspirantes à sétima arte, experiências e aprendizados de uma trajetória de mais de seis décadas. Eu peguei um e-mail de 2004 que o Coppola tinha me passado, dizendo Adorei, quero voltar um dia para Curitiba. Eu peguei aquele e-mail e falei, é tua chance. Pronto, você vem. Assim, passei o e-mail. Daí, depois pensei, meu Deus, que louca, né? Daí, ele veio. Entre os que chegaram cedo para garantir um bom lugar na plateia, as estudantes Clara Trentino e Sofia Prat expressaram entusiasmo e reconhecimento pela oportunidade de estar perto do diretor, que é referência no cinema mundial. Eu acho que eu vou aprender muita coisa, vou mudar um pouco a minha visão do cinema também, porque cara a cara com ele, aprender as coisas, espero aprender muita coisa com ele também hoje. Muito legal, assim, é tipo uma sensação de realização mesmo. Coppola, com simpatia e humildade, conversou diretamente com os estudantes, incentivando a correr riscos e não temer o desconhecido no cinema. Não existe arte sem risco, é preciso mergulhar no desconhecido, afirmou o cineasta, que compartilhou conselhos sobre o processo criativo e a importância da prática da escrita diária. 21 anos atrás, ele esteve aqui procurando locações para um outro projeto, o que diz ele que também inspirou o Megalópolis, que é um projeto que ele já está pensando, ele já tem uns 30 anos e tal, desde o final do início dos anos 90. Ele passou três semanas aqui procurando locações, andou por Curitiba, viu o jogo do Atlético, fez tudo isso. Eu lembro de tudo, foi uma época muito bacana a vinda dele, a pesquisa que ele fez, o interesse que ele teve por Curitiba, especialmente pelo meu pai, e eu acho que o mais legal é que eles tinham o mesmo pensamento, que é uma cidade boa, um futuro com uma cidade boa. Meu pai tinha sempre essa visão, ele era muito carinhoso com a cidade, ele sempre achava que a cidade podia ser um lugar bom, e eu acho que foi isso que inspirou o Coppola a trazer um pouco dessa visão para o filme. Eu não vi o filme ainda, mas eu estou louca para ver. A aula contou com participação de personalidades locais, como a atriz Regina Vogue, que destacou a relevância do evento tanto para o público jovem, quanto para a cultura local. Olha, meio sem palavras, né? Eu não sou estudante, mas estou aqui, eu estou assim, chocada, eu vi o quanto é. É maravilhoso, né? Um cara, um poderoso chefão, né? É, quem não vai querer ver. Eu estou assim, muito feliz de poder estar aqui, no meio dessa moçada, porque é com o novo que nós aprendemos, e o novo aprende conosco também. O diretor, ganhador de cinco Oscars, está em turnê para lançar o filme Megalópolis. Curitiba foi uma das inspirações para o filme, em outra visita feita por Coppola há 21 anos. Contando com um elenco de peso, o filme considerado de longa gestação foi quase todo financiado pelo próprio diretor, hoje com 85 anos.